Olá pessoal, bem-vindo e hoje eu vou mostrar a vocês como transformar bonequinhos de camelô em uma toy photography Uma modalidade da fotografia incrível e que você não precisa ter bonecos caros ainda não Você pode começar com bonequinhos baratos que você tem de camelô E eu vou mostrar pra vocês como eu transformei um boneco de camelô em um incrível toy photography Olá pessoal, bem-vindo, sou Felipe Queiroz e bem-vindo ao canal Felipe Queiroz Fotografia E hoje eu vou mostrar a vocês como transformar bonecos de camelô em fotografias bem interessantes Pra mostrar pra vocês como vocês podem sim pegar bonecos simples, baratinhos, não tão perfeitos, com poucas articulações E transformar em grandes fotografias e dando vida aos seus bonecos Então se você quer saber todo o conteúdo, aprender a fotografar com dicas de fotografia Como utilizar a sua câmera também e usufruir da melhor possível pra você fazer fotografias incríveis com seus bonecos Com seus action figures que estão enguardados, não sabe muito, só levando poeira Que tal trazer, dar um pouquinho de vida aos seus bonecos Então você chegou no canal certo e aí é só se inscrever pra não perder nenhuma das dicas Eu também vou trazer muitas, mas muitas fotografias de vários tipos de bonecos Bonecos caros, bonecos baratos, funcos Com vários truques, né, pra deixar a fotografia bem interessante e bonita E dar um disfarce nesses bonecos que não são tão bonitos, né, por não ser tão caros E na foto ficarem muito, muito impressionantes E o boneco que eu escolhi hoje foi esse Superman que eu tenho bem aqui, olha só Vou mostrar aqui pra vocês Esse Superman eu comprei no supermercado, ele custou só 17 reais E vocês viram que o rosto dele é bem detalhado, né Tipo, tem marcas de expressões bem bonitinhas Tipo, a pintura também não tá muito feia Porque normalmente o defeito desses bonecos de camelô justamente é a pintura, né Às vezes o olho tá mal pintado, sei lá, a retina tá em outro canto deixando o boneco bem feinho Mas essas coisas também podem ser editadas, né, no Photoshop E tem como consertar esses defeitos de pintura Principalmente pra bonequinhos mais baratinhos Eu escolhi o Superman por ele ter alguns poderes legais que dá pra gente fazer uns adições Por exemplo, ele tem esse raio, né, esse laser nos olhos Então tem como fazer esse efeitozinho bem simples no Photoshop Então eu coloquei, ele botei uma latinha, né, de Coca-Cola Porque a latinha é de metal E aí quando o laser bater, tem como a gente fazer esse efeito Utilizando aquelas velinhas de aniversário, né As velinhas de aniversário soltam aquela faisca bem bonitinha Também é bem, tipo, não corre tantos riscos, né De pegar fogo, de você se queimar Lógico que ela solta faíscas Crianças não devem mexer com isso Só, né, pelo menos adolescentes, né Que já tem uma responsabilidade maior em utilizar esse tipo de velinha Mas é um material bem simples, né Não vai causar grandes incêndios na sua casa A não ser que tenha um local inflamável, né Mas você utilizando ele de forma segura e consciente, né Com responsabilidade É uma velinha de aniversário Então não tem muito... Não tem muito perigo, né E utilizar uma velinha de aniversário E com essa velinha dá pra fazer muitos efeitos com faíscas, né Então eu botei a faísca pertinho da latinha, né E fiz com que o Superman tirasse, né Fizesse esse ataque, esse poder dos olhos Diretamente no metal na latinha Saiu todas essas faíscas Então é um boneco que dá pra fazer esse efeito, né Como ele voando, você prendendo o arame Pra deixar ele no aspecto como estivesse voando E dá pra colocar também esse efeito de raio nos olhos Já que o Superman tem esse efeito, né De raios Então não tem como a gente explorar Essa parte do personagem Então quando a gente vai escolher um toy A gente também escolhe um personagem Um boneco Que tenham poderes interessantes Que dê pra gente fazer a criação deles Através de vários materiais Água Ou então Jogando essas velinhas Ou então com o próprio foguinho De uma vela Ou de um isqueiro Então a gente utiliza Vários métodos, né Várias mecânicas Vários truques Pra transformar os ataques deles Em reais Em fotografias reais A gente não ficar utilizando só montagens Colocando imagens E fazendo sobreposições no Photoshop E sim utilizando mesmo recursos reais Naturais Que deixa a foto muito mais realista Por causa também das luzes, né Que esses materiais fazem As faíscas transmitem luz Que refletem no boneco E isso deixa a fotografia bem realista e bonita E ficou muito interessante o resultado Deu super certo A gente procura um ângulo bem favorável, né Pra esconder algumas imperfeições também do boneco, né Os efeitos também Por exemplo, esse efeito dos raios saindo dos olhos dos personagens, né Principalmente do super-homem Que ele solta esses raios Vai com que a gente disfarce alguma pintura que esteja mal feita Nos olhos do boneco E o resultado, olha só pessoal Ficou muito bonito Eu fiquei muito feliz com o resultado De verdade Ele tem uma pintura muito bonita, né No rosto O formato do rosto dele é bem realista E no final ficou um resultado muito bonito E se você quer ver outros vídeos Vou deixar aqui linkado um vídeo Que eu fiz também de um bonequinho de camelô Que custou 10 reais Do Giratina Que ele tá bem aqui atrás E eu espero vocês no próximo vídeo Que toda semana vai ter um figure novo E uma fotografia Pra mostrar a vocês Todos os processos que a gente utiliza Na fotografia Trucks Pra deixar a fotografia linda E também Dar vida aos personagens A seus bonequinhos A seus action figures Que você tem na sua casa Então pessoal Até o próximo vídeo E bye bye